Quando ela me vê Quando ela me vê E quando ela me vê Ela mexe E rebola devagar depois desce E quando ela me vê Ela mexe E rebola devagar depois desce De mini saia rodada Usa rosinha decote Ela não paga Ganha cortesia Dá uma carreira Que é pra não entrar na fila Vai na micareta Vai no pop rock Festa de axé Ela só anda de top Usa brilho E se no umbigo Quando toca o raponzinho Ela entona E quando ela me vê Ela mexe E rebola devagar depois desce E quando ela me vê Ela mexe E rebola devagar depois desce Piripipiripiripiripiripirigate Piripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripirip Obrigado.